De volta à elite do futebol brasileiro, o Fortaleza é sem sombra de dúvidas um dos clubes que melhor tem se reforçado nesta janela de transferências. A diretória vem sendo ousada e investindo na contratação de jogadores com experiência. Segundo o que vem sendo especulado na imprensa, o Fortaleza quer ainda mais reforços para 2023, visando brigar pelo título da Série A nesta temporada e pela Libertadores. De acordo com o jornalista Diego Firmino, o Fluminense está interessado na contratação do lateral Gabriel Menino, que atualmente pertence ao Palmeiras, onde é reserva na equipe de Abel Ferreira. O jogador é visto com bons olhos por Vosvoda, que segue em busca de peças que possam agregar ao seu elenco, visando manter um plantel forte que possa dividir sua atenção entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Não obstante, para fechar negócio, o Fortaleza terá de superar os rivais Bahia e Vasco, que de acordo com a mesma fonte, também manifestam interesse no atleta. O próprio Salernitana da Itália, também está de olho no jogador, podendo nas próximas semanas apresentar uma proposta oficial para contratá-lo. Gabriel Menino está com 22 anos e possui contrato com o Verdão até dezembro de 2025, com seu valor de mercado, segundo o site TransformarMark, sendo de 7 milhões de euros. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Gabriel Menino?